Valeu pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez aqui com vocês vou estar trazendo um tutorial de como resolver o erro 272, 276 Beleza? Os erros atuais que estão aparecendo aí pra galera Principalmente pra muitos aí que estão tentando usar a versão 32 Obrigado 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 Um grande abraço e falou, seus gatos.